O LIVRO DE HEBREUS O grande mestre da palavra, Campbell Morgan Aos seus alunos Se você ler o livro de Hebreus 50 vezes E aqui eu acrescentaria Aos pés do Senhor Se você fizer isso E fizer o estudo dedicado das obras Que serão citadas aqui Não existe maneira De você continuar sendo a mesma pessoa Impossível A epístola aos Hebreus É uma joia preciosa Do Novo Testamento Claro que todos os livros da Bíblia inteira São joias preciosas Mas há peculiaridades no livro de Hebreus Que realmente são únicas A maneira como Jesus É apresentado no livro de Hebreus É única A visão do apóstolo e sumo sacerdote Na Bíblia, no livro de Hebreus É única Nenhum outro livro da Bíblia Trata esse assunto como livro de Hebreus Alguns nem mesmo mencionam o tema E outros sugerem Não diretamente O livro de Hebreus é o livro Do apóstolo e sumo sacerdote O capítulo 1 até o capítulo 4 Capítulo 13 Trata do apóstolo Do 414 até o 1018 Trata do sumo sacerdote Uma primeira sessão para o apóstolo E os outros capítulos De 414 a 1018 Para o sumo sacerdote Então veja o tamanho dessas sessões Inspiradas pelo Espírito Santo Cada letra Que nos mostra as glórias Do apóstolo da nossa confissão E do sumo sacerdote Da nossa confissão Os ensinos Que o livro de Hebreus nos dá Sobre a encarnação Do verbo de Deus Também são únicos Nem Efésios Nem Colossenses Mencionam essas nuances O significado do Jesus Homem Por isso a palavra Jesus Desacompanhada Tanto de Senhor Quanto de Cristo Ocorre frequentemente Em Hebreus Olhando firmemente para Jesus O autor e consumador da fé Considerai Atentamente o apóstolo E sumo sacerdote Da nossa confissão Vírgula Jesus O nome Jesus Desacompanhado Ele Jesus Nos dias da sua carne Então Hebreus Quando usa esse nome Sozinho Jesus Está apontando claro Para o homem Jesus Como ele viveu Plenamente humano Sofrendo como homem Nas suas carências humanas Vulnerável Como um homem Tentado em todas as coisas A nossa semelhança Mas sem pecado Então irmãos Que livro É esse A epístola aos hebreus Então Se você se dedicar assim Então depois de toda essa tarefa O Senhor vai começar A usar a sua vida Para compartilhar Sobre hebreus Até lá você não terá muito o que dizer Esse magnífico livro Então quais são as obras A primeira Infelizmente nós temos Quatro Três em inglês Uma em espanhol E só uma em português Então tem um outro encorajamento Para os que já pelo menos Não passaram dos quarenta E não estão desanimados Aprenda um pouco de inglês Para pelo menos fazer Leitura do texto Mesmo que não converse nada em inglês Porque há obras que Possivelmente nunca virão Para português E são pérolas Preciosas Então a primeira obra The Holiest of All De Andrew Murray Essa é uma obra prima Sobre o livro de hebreus É maravilhosa E infelizmente Ainda está em inglês Parece que há um grupo de irmãos Um pequeno grupo Aqui no Brasil Que está traduzindo essa obra Para o português Essa é uma grande tarefa Esperamos que seja feita Porque é uma obra prima O Santíssimo The Holiest of All De Andrew Murray A outra obra é de Austin Sparks E se chama God Has Spoken Deus Tem Falado Maravilhosa Sobre o livro de hebreus A terceira obra Ainda em inglês É de nosso irmão Stephen Kong E se chama Word Palavra Word of Exhortation Também uma obra linda De nosso irmão Stephen Kong Aqui uma obra em espanhol Que já facilita Para a maioria dos irmãos El Progresso del Cristiano De Griffith Thomas Esse também é um autor conhecido De alguns irmãos Uma obra maravilhosa O Progresso do Cristão Essa obra está então Acessível em espanhol Então a única obra em português Que entendo ser relevante Indicar Se chama Hebreus Nem sei se a editora existe O nome da editora era Ela é editora Vida Cristã Eu acho que ela não existe mais Os irmãos podem encontrar em Cebos Cebo Virtual E essas buscas que existem aí Para tentar achar esse livro Ele se chama Hebreus E o autor se chama Neil N-E-I-L Neil Neil Lightfoot Light de luz Foot de pé Lightfoot É uma linda obra Em português Sobre o livro de Hebreus Então se essas cinco Literaturas Para os irmãos que queiram Se debruçarem Sobre elas Elas Lázoc E as três Arquivas Obrigado.